Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Adhemar. Vamos falar agora da Série C do Campeonato Brasileiro. Ontem, sábado, teve o primeiro jogo da decisão. Na cidade de Tombos, em Minas Gerais, Tombense e Tuani empataram por 1x1. Agora, no próximo sábado, Novelli Júnior, na cidade de Itu, teremos o jogo de volta e conheceremos o grande campeão. Novo empate, decisão vai para os pênaltis, e quem ganhar, claro, será o campeão brasileiro da Série C. Junto com Tombense e Tuano, que subiram para a Série B, subiram também Novo Horizontino e Criciúma. Então, as duas equipes vão para a Série B também, mas não ficaram em primeiro. O Ituano foi o primeiro do Grupo C, o Tombense foi o primeiro do Grupo D. O segundo do Grupo D foi o Novo Horizontino, que subiu, e o segundo do Grupo C foi o Criciúma. Essas duas equipes também subiram. E agora, na disputa do título, Ituano e Tombense e Tuano, primeiro jogo 1x1. Antes de mais nada, antes da gente falar da partida, quero convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo, você que ser avisado. Já fiz vídeo da Série B, já fiz vídeo da Série B, já fiz vídeo da Copa Paulista, enfim. E também dê o seu like, dê a sua opinião, quem vai ser o campeão da Série C. Bom, vamos colocar o Tombense jogou com o Felipe, David, Moisés, Roger Carvalho e Manuel, Luiz Otávio, Eduardo, depois entrou o Rodrigo, Marquinhos, depois entrou o Edson Capa, e Jean Lucas, Everton, depois entrou o Jefferson Renan e Rubens. O técnico é o Rafael Guanais. Conhecido aqui no interior, já fez grandes trabalhos no interior, também trabalhou bem na base do Atlético Paranaense. Rafael Guanais é o treinador. O Ituano, Pegorari, Pacheco, Matheus Silva, Matheus Mancini e Mário Sérgio. Gimenez, Caio, depois Léo Duarte e Igor Henrique e Gerson Magrão. Thiago Marques, depois o Ítalo Teles e o Fernandinho, depois o Lucas Natan. O técnico é o Amazola Júnior, que chegou na quarta rodada, quando o Ituano estava mal, mal, mal. O Vinícius Bergantin, que agora acertou com a Inter de Limeira, saiu, entrou o Amazola Júnior e o Ituano, feito um foguete, cresceu muito de produção e merecidamente chegou à Série B. Bom, o jogo em tombos foi um jogo muito estudado, foi um jogo sem grandes oportunidades de gol, um jogo muito marcado, um jogo de muita velocidade, um jogo com duas equipes procurando, mas a marcação ao longo do jogo inteiro foi maior dos dois times. muita pegada, entendi que no primeiro tempo o Ituano foi melhor, principalmente nos chutes de fora da área. O Igor Henrique, no chute de longe, quase fez um gol. O Ituano ainda teve uma bola no travessão. O Tom Bens ficou mais, o Rubens, muito bom jogador, junto com o Everton, dois atacantes insinuantes e tal. Ficaram mais presos até na marcação, principalmente dos dois zagueiros, o Matheus Mancini e o Matheus Silva, que foram bem. Então, apesar do domínio do Ituano, eu achei, nos contra-ataques também o Tom Bens criou algumas boas oportunidades. Mas grandes defesas, grandes defesas, tanto os do goleiro Felipe do Tom Bens quanto o do goleiro Pegorari do Ituano, não aconteceram. Não aconteceram. Eu entendia que sim que o jogo foi mais tranquilo. Aí, o que a gente pode falar? Veio o segundo tempo e aí o jogo estava mais ou menos no mesmo ritmo quando o Everton faz muitos gols, o Everton. Logo com sete minutos de jogo, uma boa jogada, ele fez um a zero para o Tom Bens. Aí, é claro, o Tom Bens passou a jogar no contra-ataque. Deu aquela retraída. O próprio Rafael Guarnais, quando ele coloca o Edson Kappa, que joga mais pelos lados, lateral, assim, no lugar do Marquinhos e tal, ele traz o Ituano sabendo que ele tem jogadores velozes. Tem o Jean-Lucas, que é habilidoso. Tem o Everton e o Rubens. Ele traz o Ituano. E o Ituano, claro, foi embora. Falou, pô, está perdendo, foi embora. E começou a se impor no jogo. Começou a ter aquele domínio territorial e foi acuando o time do Tom Bens. Que aceitou, fez parte da estratégia, aceitou, e tentava jogar no contra-ataque. Tentava jogar principalmente com o Manuel, o bom jogador, o Manuel, lateral esquerdo, que fez até a jogada do gol do Everton. O Manuel, o bom jogador, o David, tentando aproveitar a saída deles para tentar distribuir o jogo. O Ituano foi apertando, foi apertando. O Mazola Júnior percebeu que tanto o Thiago Marques como o Fernandinho, seus artilheiros, muito bons jogadores, estavam muito presos na marcação. Achei que os dois, os dois que são muito bons jogadores, eu até, se dependesse de mim, renovaria o contrato, ficaria para o Paulistão e para a Série B do ano que vem. Acho que o Fernandinho e o Thiago Marques, um é artilheiro. Os dois são artilheiros do time, mas assim, um é o Camisa Nova, o Thiago Marques. A centro avantão, o cara que faz gols, o cara que distribui. E o Fernandinho é o cara de velocidade, o cara que também entra pela diagonal e faz gols. Acho que são muito importantes. O próprio Gerson Magrão, o Camisa 10 do Ituano, que é 36 anos, também é muito bom jogador. Esses caras, pelo menos sou eu, né? Eu entenderia que deveriam continuar para a temporada que vem. Mas achei que o trio mesmo, que são os caras mais cerebrais, os caras mais... Estavam meio... Esse trio estava meio parado. E aí, de uma maneira inteligente, quando você coloca o Iago Teles no lugar do Thiago Marques, o Lucas Natan, você quer ter velocidade, você quer recuperar aquilo, que é a pegada, né? Você quer ter a pegada. Pelo menos eu penso assim. O próprio Caio saiu para entrar o Léo Duarte. Enfim, o Mazola Júnior foi tentando mexer no seu time e foi afunilando, afunilando, afunilando. Até que, numa boa jogada do Mário Sérgio, lateral esquerda, ele cruzou. Rapaz, o Igor Henrique, ele é baixinho. Eu não sei, ali me parece que foi com o Roger Cavalho. Eu não sei com qual zagueiro que ele pegou e subiu de cabeça. Mas o Igor Henrique subiu de cabeça, rapaz, uma barbaridade. Ele subiu, testou, a bola quicou. Então ela quica e pega a altura. E aí matou o goleiro Felipe. Foi um belo gol. O gol já tinha mais ou menos uns 38 minutos do segundo tempo. Foi na reta final. E aí, quando faz o gol, claro, aí foi a vez do Ituano. Marca, marca, pega, pega. E o jogo, merecidamente, no cômputo geral da partida, do que foi, da marcação, da zaga bem, dos times não terem criado tanto, de não terem finalizado tanto. Eu achei até que ele, primeiro tempo, finalizou mais e tentou mais, principalmente de fora da área Ituano. Mas no cômputo geral, eu entendi que o empate na cidade de Tombos foi um resultado justo. Um resultado justo, que deixa tudo aberto. Vamos lembrar que o Tom Benz faz grande campanha fora de casa. Ele vem buscando pontos importantíssimos. e buscou acesso à primeira colocação, ganhando de virada do Manaus lá na Arena da Amazônia. Então, até por isso, não dá pra falar. Claro que o Ituano vai jogar em casa, vai jogar com o apoio da sua torcida, né? Então, tudo isso conspira. E o Ituano vem fazendo grande campanha dentro de casa. Então, nós vamos ter essas duas forças no próximo sábado, 17 horas, no Novelli Júnior, um time que joga muito bem, tem uma excelente campanha fora de casa, que é o Tom Benz, e um time que tem excelente campanha e pode acreditar muita da sua campanha e da sua chegada final e do seu acesso aos jogos no Novelli Júnior. Jogão que promete no próximo sábado, 17 horas, em Itu. E, claro, que após a partida eu venho pra passar todos os detalhes, a ficha técnica, as situações, os gols, se tiver pênalti, os pênaltis, enfim, esmiuçando tudo pra vocês da grande final da Série C. De qualquer maneira, parabéns Ituano, parabéns Tom Benz, jogo de estratégia, jogo de marcação sem tanta técnica, empate merecido, tudo aberto, e uma grande final de duas equipes que mereceram subir ao lado do Novo Horizontino e do Criciúma. É isso aí, forte abraço a todos e até a próxima! Do Criciúma! AÎA AÎA